bastante há algum tempo, que é a retomada do ceticismo antigo no período moderno. Isso é fruto de uma pesquisa que eu venho fazendo há bastante tempo, começada com o professor Richard Popkin, professor americano. Eu traduzi para o português, foi publicado aqui no Brasil, o principal livro dele, que é a História do Ceticismo de Erasmo Espinoza. Foi publicada no ano 2000 pela editora Francisco Alves e é com base nos trabalhos iniciados pelo Popkin, que, como diz um colega nosso, abriu todo um novo programa de pesquisa que eu tenho que ter desenvolvido esse trabalho. E esse programa de pesquisa consiste exatamente em uma espécie de reavaliação da formação da modernidade, reavaliação da formação da modernidade, mostrando a influência da retomada do ceticismo antigo no processo de construção daquilo que nós chamamos de modernidade, a partir da segunda metade do século XVI, sobretudo. Talvez até já um pouco antes, como alguns autores mostraram depois, alguns historiadores mostraram depois, mas principalmente a partir do século XVI. E muitos especialistas nesse período têm mostrado a relevância e a originalidade das ideias do Popkin, no sentido de que, se nós tomarmos as histórias da filosofia mais tradicionais, Breyer, por exemplo, trabalhos de Gilson, uma série de outros trabalhos sobre o pensamento moderno, o pensamento do século XVI, nós não vamos encontrar praticamente nenhuma referência ao ceticismo, eventualmente alguma, mas relativamente pouco. Depois que o Popkin lança esse estudo, na história do ceticismo de Erasmo e Espinoza, essa questão passa a se tornar uma questão central e passa a se tornar uma questão de grande interesse e alguns vão, inclusive, contestar, debater, mas há muitos pensadores, historiadores, filósofos, entusiastas das ideias de Popkin que procuram levar essas ideias adiante. Inclusive, aqui no Brasil, há um grupo de pesquisadores muito ligados a esse projeto de discussão do ceticismo moderno e da formação da modernidade e do surgimento de um ceticismo moderno. O professor José Raimundo Maia, na UFMG, o professor Luiz Alvarez, em São Paulo, a professora Thelma Birchal, também na UFMG, o professor Plínio Smith, em São Paulo. Então, um grupo de, aqui mesmo, do Rio de Janeiro, eu e o professor Renato Lessa, nós temos trabalhado bastante nessas questões nos vários ângulos que se abrem a partir daí. Mas a principal questão é a seguinte, ceticismo foi uma corrente característica da antiguidade. Começa na Academia de Platão, com uma fase na Academia de Platão entre Arcesilao e Carnédia, em torno do século III, antes de Cristo. Isso nós conhecemos através dos relatos de Cícero, nos Acadêmica, e o ceticismo vai se desenvolvendo, passa por algumas transformações, depois tem um momento supressivo em Sexto Empírico, no século III, já depois de Cristo, e ele tem a sua refutação fundamental, feita por Santo Agostinho nos Contra Acadêmicos, cerca de 389. Isso é uma obra da fase de conversão de Santo Agostinho ao cristianismo. Faz parte do conceito de reflexões que Santo Agostinho desenvolve logo no momento em que ele se converte ao cristianismo. O Contra Acadêmicos está muito voltado à leitura dele dos Acadêmicas de Sexto Empírico, de Cícero, quando ele mostra que, bom, se o problema central dos céticos na antiguidade era mostrar o conflito entre as diferentes filosofias, as diferentes correntes filosóficas, e a ausência de um critério para a solução desse conflito, portanto, mostrar como as várias correntes filosóficas mergulhavam numa controvérsia sem fim, nós, cristãos de Santo Agostinho, temos agora o critério. E o critério é o Cristo, o critério é a revelação. E, com isso, num contexto agora de uma filosofia já cristianizada, já cristã, a partir desse momento, século IV, já o cristianismo havia praticamente se tornado a religião oficial do Império, vai acontecer isso em 390, com Teodósio, ele mostra que essa discussão agora está encerrada. E, de fato, historicamente, é o que aconteceu. Depois dessa argumentação de Santo Agostinho, com as transformações pelas quais o pensamento passa ao longo da Idade Média, a grande influência do cristianismo, não se discute mais o ceticismo antigo. Isso é muito curioso. O ceticismo antigo praticamente cessa de ser uma filosofia discutida, ao contrário de outras filosofias gregas, que permanecem. E é curioso, do ponto de vista da história das ideias, que ele renasça com força total no final do século XV e início do século XVI. Então, a questão filosófica e histórica é o que faz com que uma corrente filosófica aparentemente morta e enterrada durante praticamente mil anos renasça com força total agora nesse novo contexto, gerando isso que a gente pode chamar de ceticismo moderno, mas que resulta de uma retomada do ceticismo antigo. Sendo que essa retomada do ceticismo antigo vai levar a uma profunda discussão no pensamento nesse período, tornando essa tese de Popkin, que alguns acham um pouco forte, mas é a tese que ele defende, procura mostrar isso com uma série de evidências históricas, tornando-se, como ele diz, essa expressão dele, uma das molas propulsoras da modernidade, do pensamento moderno. Então, esse é um pouco o tema do qual vou falar em linhas gerais. O Popkin vai mostrar, então, a importância fundamental do ceticismo na formação do pensamento moderno, usando, ele se baseia muito na reforma protestante, na discussão teológica e filosófica em torno da reforma protestante. Seriam, então, dois grandes fatores. O primeiro é a reforma protestante, o segundo é a evolução científica. Popkin diz que ele não vai se dedicar à discussão sobre a evolução científica, porque ela já é bastante estudada. Inclusive, ele se refere ao colega dele, amigo, Correy, que naquela época, já nos anos 50, início aos anos 60, tinha feito uma série de estudos muito importantes sobre a revolução científica moderna e o impacto dela como uma das forças formadoras da modernidade. A evolução inaugurada por Copérnico, aí no período que a gente fazia, vai de Copérnico a Newton. Então, a primeira questão é o que faz com que haja essa retomada. E a hipótese com que a gente trabalha é o seguinte, para que a história das ideias, do ponto de vista da história das ideias, uma corrente filosófica, aparentemente morta e enterrada, como eu disse, ressurja, duas coisas têm que acontecer. Os textos desses autores antigos têm que ter se tornado disponíveis. Tem que poder ler esses autores. O que não acontecia na Idade Média, ou raramente acontecia na Idade Média. Então, o Renascimento, um texto lá de Florença, sobretudo, da transferência de bibliotecas de Constantinopla para Florença, antes da queda de Constantinopla, faz com que os manuscritos de uma série de autores que trabalharam a questão do ceticismo, principalmente Sexto Empírico, mas outros também, se torne disponível nesse contexto. Sexto Empírico era muito lido, não como um autor cético, mas como ele discute as ciências da época contra os matemáticos, contra os físicos, contra os aritméticos, contra os geômetras, ele passa a ser lido como uma espécie de uma enciclopédia. Ele contém sínteses das principais teorias na época. Contos lógicos, contos físicos e contos moralistas de Sexto Empírico são, até hoje, as nossas principais fontes, quase que únicas, do nosso conhecimento sobre os estoicos. A lógica estoica, a física estoica, a moral estoica, são conhecidas através do relato, da discussão que Sexto Empírico apresenta para, evidentemente, criticar. Mas são textos muito completos, são textos muito detalhados. Então, Sexto Empírico foi muito lido, não por si mesmo, por um valor intrínseco, mas pelo que ele trazia sobre outros pensadores. Então, isso é um fator importante. Os textos se tornam disponíveis em grego, algumas traduções iniciais do grego para o latim, algumas edições novas, cópias novas, edições novas, e, portanto, começam a despertar interesse. Agora, não basta que os textos estejam disponíveis, é preciso que eles sejam vistos como relevantes. É preciso que, na recepção desses textos, os seus leitores sejam bons leitores. E é o que acontece. Quando alguns leitores desses textos vão lê-los, interpretá-los, comentá-los, eles vão dizer simplesmente o seguinte, olha, o conflito que esses autores céticos relatam sobre lá o período do helenismo é um conflito que também está acontecendo agora, no início da modernidade, no final do Renascimento e início da modernidade. Nós vivemos um conflito e um problema, que é o problema da ausência do critério, semelhante àqueles que eles viveram lá atrás, lá no passado. Por exemplo, diante da Revolução Científica, nós temos ainda o choque entre o modelo geocêntrico aristotélico-pitolomaico e o modelo heliocêntrico proposto por Copérnico. Mas esse modelo copernicano não recebe uma adesão imediata. Na época, ele é ainda apenas um cálculo matemático que Copérnico faz. não temos evidências empíricas, observações, só vai acontecer praticamente depois de Galileu. Bom, um pouco antes com Tico Brahe, mas, a rigor, só depois de Galileu, com a luneta, com essa coisa toda. Por exemplo, Francis Bacon é um adversário de Copérnico. Francis Bacon permanece fiel ao modelo geocêntrico, porque ele valoriza a observação e não há observações que comprovem naquela época em que Bacon escreve, no século XVII, final do século XVI e XVII, ainda nada que possa comprovar isso, como vai acontecer após Galileu. Então, é preciso que haja textos disponíveis e é preciso que circunstâncias históricas tornem as discussões desses textos relevantes para a época e que levem, portanto, a uma reinterpretação desses textos no contexto do início da modernidade. A mesma coisa acontece em relação à controvérsia em torno da reforma, porque, mais uma vez, eu tenho as interpretações das Sagradas Escrituras propostas por Lutero, além da questão política toda, da crítica à Igreja como instituição, e as interpretações tradicionais, como o próprio Lutero diz, do cânone, dos concílios, etc., que a Igreja Católica sustenta. Então, nós temos um conflito de interpretações, nós temos um conflito político de autoridade, nós temos a posição de Lutero versus a posição da Igreja institucional, depois também a posição de Calvino e de outros líderes de outras correntes da reforma. Então, mais uma vez, nós temos um contexto de conflito e um contexto de uma ausência de um critério nítido para resolver esse conflito. Como é que eu posso saber se quem tem razão é Lutero ou se quem tem razão é a tradição da Igreja cristã, já naquela época de 1.500 anos? Isso, o Popkin chama atenção, é mais influente do que a Revolução Científica, porque, naquele momento, a Revolução Científica era uma discussão de especialistas, astrônomos, matemáticos, pessoas que podiam entender o que Copérnico estava propondo. Enquanto que a Reforma Protestante dizia respeito a todo mundo, desde o camponês até o teólogo, o bispo, o pároco, porque nós estamos falando da questão da salvação das almas. Como é que eu posso ter o caminho para a salvação da minha alma aderindo à doutrina cristã tradicional ou aderindo à nova doutrina, à doutrina protestante? Então, essa questão tem um impacto, digamos, sobre a vida social muito mais amplo do que a Revolução Científica e, não só porque a Revolução Científica já tem sido bastante estudada, mas porque a Reforma tem esse impacto muito mais amplo é que o Popkin defende o peso que ele dá à Reforma Protestante. Então, ele começa a fazer uma longa pesquisa que mostra evidências das leituras dos textos do Sexto Empírico e das questões colocadas lá na Antiguidade por Sexto Empírico e retomadas agora no início da Modernidade. Basicamente, essa. O Ceticismo Antigo é uma discussão a propósito do chamado conflito das teorias, conflito das diferentes doutrinas que vocês encontram na Antiguidade. conflito entre o Aristotelismo e o Platonismo, conflito entre o estoicismo e o epicurismo. E esse conflito mostra que todas essas doutrinas se pretendem doutrinas com valor de verdade universal, com valor de verdade definitivo, elas não se apresentam como hipotéticas, ao contrário, elas se apresentam como doutrinas realmente fundamentadas como verdades excludentes nesse sentido. Eu não posso ser platônico e aristotélico ao mesmo tempo. Houve no final da Antiguidade, alguns ecléticos tentaram fazer isso, mas é raríssimo. Eu não posso ser epicurista e estoico ao mesmo tempo, isso é muito menos. Então, eu tenho um conflito dessas diferentes doutrinas e eu não tenho um critério nítido, um critério claro, de adesão a uma ou a outra. Por que eu devo escolher entre o estoicismo e o epicurismo? Por que eu devo escolher entre o platonismo e o aristotelismo? Porque qualquer critério que eu encontre, qualquer razão que eu encontre para tentar escolher entre essas diferentes visões filosóficas será sempre imanente a uma visão filosófica. É claro que, para o platônico, o aristotelismo parece uma corrente que esbarra em várias dificuldades. Para o aristotélico, ao contrário, é o platônico que esbarra em várias dificuldades. Aliás, o aristótelismo é muito espírito sobre isso, questão do dualismo, por exemplo, e por aí afora vai. Então, vocês têm entre uma interpretação mais materialista e mais indeterminista do epicurismo e uma interpretação mais determinista do estoicismo quase que uma incomensurabilidade, digamos assim, para usar um termo que não era usado na época, mas é o termo famoso do Thomas Kuhn. É como se eu tivesse uma primeira versão que o Kuhn vai chamar depois, aliás, a proposta da evolução científica, um conflito de paradigmas. Um conflito de paradigmas com uma ausência de critérios para que a gente possa tomar uma decisão entre esses paradigmas. Então, as decisões acabam sendo, de certa forma, arbitrárias. É bom, em certa região predomina a intervenção protestante, como foi no norte da Alemanha, então eu me torno protestante porque é a religião da minha região. Em algumas outras situações, por exemplo, na Península Ibérica, praticamente não houve reforma, raríssimas exceções, então predomina o catolicismo. Mas isso são circunstâncias históricas, até mesmo geográficas, políticas, não são argumentos, não são argumentativas, não são fruto de argumentos. portanto, esse é um dos grandes problemas, até hoje, aliás, é um problema metodológico na filosofia da ciência, o problema do critério. Eu preciso, para fundamentar uma determinada teoria, de um critério, mas é preciso que haja um consenso entre o que conta como critério que exatamente falta esse consenso. Eu precisaria de uma metateoria para decidir isso e uma metametateoria acabaria caindo num regresso infinito. O critério pode ser evidências empíricas, critério pode ser estrutura lógica, o critério pode ser demonstrabilidade, pode ser probabilidade, pode ser várias coisas e nós não temos como singularizar um desses critérios porque, para algumas correntes é a evidência que é importante, para outras a estrutura lógica que é importante. Então, nós caímos no conflito ou nós caímos na diafonia e é isso que motiva a discussão cética porque os céticos antigos haviam exatamente mostrado isso. Isso é um aspecto mais metodológico ou mais até epistemológico dessa discussão. Mas há outros aspectos. Por exemplo, um aspecto que o Popkin ressalta também é um aspecto de caráter um pouco mais existencial, que aparece, por exemplo, num grande pensador da época que é considerado um dos maiores representantes do ceticismo moderno, é o Michel de Montaigne, que escreveu os famosos ensaios de quem nós falamos no nosso encontro passado, na nossa palestra passada. O Montaigne vai exatamente ser interpretado pelo Popkin não tanto como alguém preocupado com essa questão de protestantes, católicos, de ciência, etc., mas como trazendo para a discussão um aspecto existencial, que é o que o Popkin chama de crise pirronienne, uma crise pirrônica, com base no velho Pirro de Elis, lá contemporâneo, no final da academia, do século IV antes de Cristo. E o Pirro é um filósofo que busca defender a imperturbabilidade, o indiferentismo, a tranquilidade, a paz de espírito, não se envolver nas grandes questões. E o Montaigne é alguém que se encontra mergulhado exatamente na Guerra Civil da França naquela época. E, portanto, ele se encontra num período de crise que não é só uma crise teórica, mas que é uma crise institucional, é uma crise política entre os vários partidos que se degradiam ali. Então, a crise pirronienne levanta essa questão. Como é que eu, daí ela começa a apontar para um certo subjetivismo, como é que eu, um indivíduo francês que, nesse contexto, eu vou reagir a um mundo tão conturbado que é esse mundo em que eu vivo. Então, o Montaigne adota uma solução, pelo menos essa é a imagem que ele constrói. A gente sabe que não é exatamente isso que, do ponto de vista biográfico, acontece. A torre do castelo. Eu acho que essa torre do castelo equivale um pouco ao indiferentismo do Pirro de Éris lá na Antiguidade. Ele procurava não se envolver nos assuntos, ele procurava preservar uma certa paz de espírito. Então, o Montaigne tem lá no castelo dele, em Bordeaux, na vizinhança de Bordeaux, uma torre que ele constrói. E essa torre é uma biblioteca, uma biblioteca com os clássicos, uma imensa biblioteca. E lá ele tem o escritório dele, o seu escritório, onde ele escreve os ensaios. E tem também uma espécie de poltrona, de sofá, onde ele se encosta para pensar, editar, e olha para o teto. Sendo que no teto havia vigas onde ele havia feito inscrições de filósofos gregos. E principalmente de sexto empírico. Então, ele ficava lá recortado, admirando essas inscrições, essas frases, e pensando sobre as situações da vida dele. Montém não foi um recluso, ele exerceu atividades políticas, mas, neste momento, ele resolve, para desenvolver o seu pensamento, ter esse momento de reclusão para poder pensar sobre as questões da sua época em recolhimento. Isso teria uma imagem pirrônica. Pirro teria sido o filósofo que resolve não se envolver nas coisas da sua cidade, da Gielis, lá na Grécia, e sim se dedicar à busca da paz de espírito. Montém teria passado por essa fase, e é dessa fase que emerge a redação dos primeiros ensaios. Então, esse é um outro aspecto do ceticismo, dessa retomada do ceticismo, que é um aspecto que tem a ver com essa crise existencial que a gente vê nos pensadores europeus do século XVI, começa já um pouco antes com Rabelais, que é muito crítico da sociedade francesa, vai se desenvolver com uma série de outros pensadores que discutem essas questões políticas e tudo, o famoso Etienne de Boissy, amigo do Montaigne, o Pierre Charron, discípulo de Montaigne, que influenciará muito Descartes, e isso chegará até ao século XVII. Então, há um aspecto do ceticismo que é também um aspecto vinculado a esse elemento existencial. Como é que um pensador reage à crise representada, por exemplo, pela guerra civil, que tem motivação religiosa, política também, não é só religiosa, mas tem motivação religiosa centrais. Como é que o filósofo reage a isso? Ele é forçado a aderir a um partido ou outro, ele é forçado a escolher se ele é católico ou se ele é protestante, e o Montaigne é um filósofo que se recusa, sempre foi visto como católico, se dizia católico, mas se recusa um pouco a se envolver diretamente nessa escolha religiosa ou partidária. Montaigne é um adepto de uma espécie do que ele mesmo chama de um indiferentismo ou de uma irresolução, como liberdade de pensamento. O termo irresolução, que nos parece um termo negativo, pessoa que não consegue irresolver, que é indecisa, não tem essa conotação em Montaigne. O termo irresolução, irresolucion, é o termo que ele usa, é um termo para o qual ele reivindica um significado de liberdade de pensamento. Então, o ceticismo ensinaria também uma lição desse tipo, caráter mais existencial, da importância da defesa de uma liberdade de pensamento diante dessas circunstâncias e diante da pressão, você é católico, você é protestante, você é isso, você é aquilo, ao que você adere, ele deve dizer que não há critérios para uma decisão fundamentada, porque todo critério pode ser colocado em questão, portanto, nós, pensadores, que defendemos uma liberdade de pensamento, defendemos a ideia de que nós não precisamos ser forçados ou obrigados a tomar uma decisão definitiva. isso é muito importante porque isso é característico da modernidade, ou seja, dentre as várias controvérsias do ceticismo antigo, entre as várias correntes filosóficas e científicas, estava relatando para vocês que vários dos textos do Sexto Empírico são dedicados sobre as diferentes teorias físicas, sobre as diferentes teorias do campo da lógica, no campo das várias áreas do conhecimento, não há nenhuma discussão na antiguidade sobre a questão religiosa, porque essa questão não existe entre os gregos, não existe uma discussão sobre teologia, não existe discussão sobre interpretação das sagradas escrituras. Então, isso é uma novidade, digamos, do ceticismo moderno que adota, que levanta uma série de instrumentos argumentativos, dialéticos do ceticismo antigo e os mobiliza para a discussão da questão religiosa, da questão teológica. O primeiro momento em que isso aparece, é bastante anterior a Montaigne, e o Hopkins tem todo um título sobre isso, que ele chama de A Crise Intelectual da Reforma, é representado pelo famoso debate entre Erasmo e Lutero, debate sobre o livre-arbítrio. E Erasmo e Lutero têm uma controvérsia famosa, está publicada, inclusive, às minutas dessa controvérsia, defendendo, quase na edição de Santo Agostinho, etc., se existe o livre-arbítrio ou não e se é mais compatível com o cristão o livre-arbítrio ou não. O Lutero defende o que ele chama do servo-arbítrio, ele é crítico do livre-arbítrio, e Erasmo defende o livre-arbítrio. E a controvérsia é típica de uma controvérsia cética, não há possibilidade de determinar que um está certo e o outro está errado, não há uma escolha possível, a escolha acaba sendo arbitrária, nem Lutero convence Erasmo, nem Erasmo convence Lutero. Mas é uma questão que vocês não encontram na antiguidade porque ela esbarra em última análise, é isso que Lutero indica, na fé. Lutero tem uma inspiração agostiniana, então é na fé que ele se baseia, ele diz, a fé é evidência, a fé traz a certeza. E o Erasmo é cético nesse sentido, a propósito disso, porque Erasmo vai dizer, bom, mas quando há duas interpretações divergentes das mesmas passagens da Sagrada Escultura, como é que eu sei quem é que está certo? E Lutero diz muito simplesmente, o homem que tem a fé singela, pura e singela, é aquele que está certo. E o Erasmo diz, muito bem, mas como é que eu sei quem é este homem que tem a fé sincera e singela? E o Lutero se irrita um pouco com o Erasmo e diz, o Espírito Santo sabe. Claro, o Espírito Santo sabe, mas nós continuamos sem saber. Então, continua sendo um conflito sem solução, a irresolução, mais uma vez, aparece aí. Mas essa é uma controvérsia típica da modernidade. Então, a retomada do ceticismo antigo no período moderno, ele nos fornece exatamente isso, instrumentos, argumentativos, questões epistemológicas, todo um conjunto de controvérsias que, ocorrendo lá naquele contexto da antiguidade, são vistos agora como se reproduzindo em grande parte na modernidade e a leitura dos céticos nos ajuda, contribui para essa discussão. São três as principais fontes, só para dar essa indicação para vocês. os acadêmicos de Cícero, que foi um texto que não foi perdido, embora até hoje há uma parte que se perdeu já na antiguidade, durante a Idade Média ele era conhecido, a vida e doutrina dos filósofos ilustres do Giorgio Laércio, que tem capítulos sobre o Pio, sobre o Sexto Empírico, sobre os céticos, e o próprio manuscrito do Sexto Empírico, que é retomado então no Renascimento. Então, vocês têm essas três fontes, são autores, à exceção de Cícero, são autores relativamente obscuros, e o Giorgio Laércio nunca foi visto como um filósofo respeitável, mas mais como um cronista da filosofia, mas o que torna importantes as ideias dele nesse momento é o fato de que parece que nós estamos dentro de um contexto que possui características semelhantes àquele contexto onde essas controvérsias surgiram lá na Antiguidade. É por isso que o Ceticismo Antigo é retomado então, porque ele fornece instrumentos do debate para a argumentação do que está acontecendo no momento histórico da modernidade e mostra que esses autores meio que esquecidos lá da Antiguidade se tornam novamente relevantes. Então, o Ceticismo se torna uma força propulsora realmente como queria o Popkin e que passa a ser lido e comentado e traduzido e discutido e aparece em muitos autores da época, entre eles em Descartes, que vê como uma das suas funções toda a refutação do Ceticismo. Há um último ponto que eu gostaria de levantar, já passamos aí a meia hora da nossa apresentação, acho que é importante que haja um momento para discussão, mas é um último ponto que eu gostaria de levantar que o Popkin não elabora, mas que tem sido para mim muito importante como pesquisa e que eu vou retomar no nosso próximo encontro e, se não me engano, é na terça-feira. Não é, Robert? É na terça-feira o próximo encontro, que é a questão do Novo Mundo, que está agendado para... quarta-feira, 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 está agendado para quarta-feira o nosso próximo encontro, que vai ser exatamente sobre essa questão do Novo Mundo. E essa, a meu ver, é a terceira questão, terceira grande questão que o Popkin não menciona. Eu cheguei a falar sobre ele quando eu estava sobre isso com ele, quando eu estava no início dessa pesquisa, já há muito tempo atrás, e ele disse, não, isso parece interessante, me incentivou a discutir. Então, o meu ponto é que a descoberta do Novo Mundo, que, com raríssimas exceções, não é valorizada pelos filósofos, é valorizada pelos historiadores, obviamente, mas não é valorizada pelos filósofos, traz, no entanto, todo um conjunto de discussões que contribuem para a ruptura com a tradição e para um tipo específico de ceticismo dentre outros. Ele contribui com a ruptura com a tradição porque os modernos mostram alguma coisa através das navegações, em que Portugal foi o principal pioneiro através das navegações, que a Antiguidade desconhecia todo um continente, desconhecia a verdadeira dimensão da Terra, desconhecia aqueles povos, desconhecia aquela fauna, desconhecia aquela flora. Não encontramos nenhuma menção a isso na Antiguidade. Então, havia um desconhecimento, uma ignorância sobre essa nova realidade que está sendo agora revelada para o homem europeu. E, sobretudo, e o meu foco é esse, tanto a questão científica, geográfica, etc., é, sobretudo, desconhecia os povos do Novo Mundo, desconhecia os povos do Novo Mundo de tal forma que a descoberta dessas culturas, dessas sociedades tribais, estou falando principalmente dos povos do Brasil, tanto de Incas, e Astecas e Maia, que tinham civilizações do ponto de vista com construções, edificações, tudo, não eram sociedades tribais, a Língua, a sociedade do Brasil eram sociedades tribais. E, portanto, isso faz com que se repense a natureza humana. Vocês vão encontrar muitos textos de autores espanhóis, portugueses, franceses, italianos mesmo, sobre essa questão dos povos que habitam as Américas. Que povos são esses. Até a famosa discussão se eles são seres humanos. O Conselho de Trento resolveu que eram seres humanos, que tinham alma. E o Papa Paulo III decretou um decreto do Papa Paulo III que diz que os nativos do Brasil e das Américas em geral tinham alma, tinham que ser tratados como seres humanos. E um dos autores franceses que escreve sobre os selvagens, como eles diziam, do Brasil, diz que são seres humanos, assim, eu tenho uma evidência disso, aí perguntei, mas qual é a evidência? Eles sabem rir, eles riem. Então, o riso é visto aí como um dos atributos do ser humano. O que é que isso acontece? A descoberta desses povos, seus diferentes hábitos, tudo isso. Esses povos levam ao questionamento da universalidade da natureza humana. questão herdada da tradição cristã, talvez da tradição grega, é uma questão platônica, não é? É uma questão aristotélica, não é? Pensem no início da metafísica de Aristóteles. Todos os homens têm, por natureza, desejo de conhecer. Todos os homens têm, por natureza, desejo de conhecer. Mas, quando eu chego lá nas Américas, será que aqueles povos têm também desejo de conhecer no mesmo sentido que os gregos ou no mesmo sentido que o ocidental? Como é que é isso? Então, vocês começam a ter esse questionamento sobre a universidade da natureza humana, sobre, portanto, a questão natureza versus cultura. Isso aconteceu em relação ao Oriente, mais ou menos nessa época, até um pouco antes. Mas, no caso do novo continente, é muito mais grave, porque era inteiramente desconhecido. A Ásia e a África eram, ainda que vagamente, conhecidas desde a Antiguidade. e o Novo Mundo, não. Então, uma das minhas hipóteses de trabalho em relação ao ceticismo moderno é que o Descomendos do Novo Mundo traz um novo problema cético, ao qual eu posso trazer questões céticas da Antiguidade e mostrar como elas se aplicam também a essa nova discussão. E a questão é, sobretudo, essa da universalidade da natureza humana. Existe uma natureza humana universal ou o que é relevante é a discussão sobre o cultivo? A pontipartida disso é logo no final do século XV, em 1496, mas depois vai ser publicada em 1502, 1504, a famosa Carta de Américo Vespúcio intitulada Novos Mundos. Essa carta é uma carta relativamente breve, mas que leva, com edições recentes, mas que leva a uma imensa controvérsia. Ela foi produzida em várias línguas e foi escrita por Vespúcio italiano, na verdade, em diálogo florentino, naquela que ele falava, e depois traduzida para o latim e divulgada para tudo quanto é jeito. Então, há textos, inclusive, sobre isso. Não é só uma questão, digamos, mais especulativa ou de interpretação conceitual, mas há textos extremamente interessantes, e eu estou destacando esse do Vespúcio, mas há textos de autores portugueses, há textos de autores italianos, há textos de autores franceses, famosos, que o Lévi-Strauss, inclusive, retoma, e isso seria um, junto com reforma protestante e revolução científica, descoberta do Novo Mundo, eu diria que acrescenta mais um ponto na retomada do Cetismo Antigo no período moderno. E aí, no nosso próximo encontro, então, nós vamos especificamente ver essa questão que é relevante para nós aqui no Brasil, porque estamos no Novo Mundo, e é relevante para vocês em Portugal, porque Portugal foi um dos principais, não o principal naquelas primeiras décadas do século XVI, últimas do século XV, na última do século XV, primeiro do século XVI, o principal agente dessas grandes navegações e dessa interpretação sobre essas culturas. Isso aí foi realmente muito importante para nós, brasileiros, como para vocês em Portugal. E para essa história da formação do pensamento moderno, em que o Cetismo tem um lugar privilegiado aí, como eu tentei hoje esboçar ou indicar para vocês. Então, é isso. Fica aberto para questões que tiverem. Muito obrigado. Estamos aí.